O Doberman é um guardião eficaz e dotado de um ótimo faro. Nossa raça de hoje também possui uma forte personalidade e, ao mesmo tempo, é afetuosa com os de casa. Sobretudo, seu temperamento é dominador. Vem com a gente e vamos descobrir mais sobre ele. Eu sou a Shalana Peters e você está no Portal do Dog. Aproveite e já deixe seu like e se inscreva no canal para ficar sempre por dentro dos melhores conteúdos do mundo pet. De personalidade forte, o Doberman irá assumir o papel de alfa se você não for um líder firme. Um treinamento consistente é primordial para estabelecer claramente seu papel de tutor como líder da matilha. Desde a terna idade, manifesta seu temperamento dominador e agressivo com estranhos. Esse comportamento deve ser reprimido imediatamente, sem brutalidade, mas com firmeza. Quando adestrado de forma adequada, o Doberman se revela um cão submisso, afetuoso e super apegado a sua família. Inteligente e vigoroso, ele está sempre atento a tudo o que acontece ao seu redor. É um cão temido para quem não o conhece. E de fato, é um guardião formidável, que não irá procurar por problemas. Mas ele é corajoso e irá entrar em ação para defender a sua família se perceber algo de errado. Para ter um cão dessa raça, você precisa estar disposto a agir com firmeza e exercer a liderança com ele, porém de forma amorosa, consistente e sem brutalidade. Dê a ele a oportunidade de se exercitar fisicamente e mentalmente. O Doberman está entre as raças mais inteligentes, e por isso, você precisará usar a sua criatividade para mantê-lo ocupado. Se você pensa em deixar o seu dog do lado de fora enquanto joga videogame, prepare-se para ouvir latidos de um animal entediado e destrutivo. Muitas pessoas querem um Doberman para proteção, mas quase ninguém realmente precisa de um cão treinado nisso exclusivamente. A maioria das famílias simplesmente precisam de um cão de guarda. A reputação do Doberman, inteligência, habilidade instintiva para avaliar ameaças e sua lealdade inata, são tudo o que é necessário para alcançar esse objetivo. Por isso, não procure um cão treinado para proteção. Você não precisa e provavelmente não vai saber lidar com o animal. Um cão bem educado, bem treinado, devidamente socializado, que vive com a sua família, irá protegê-la como parte de sua natureza. Ele pode viver ao seu lado por até 13 anos. Sua altura fica entre 63 e 72 centímetros, e o seu peso varia de 32 a 45 quilos. Criado na Alemanha há quase 100 anos, esse cão elegante deve seu nome a Friedrich Louis Doberman, encarregado da gestão do canil da cidade de Apolda, que obteve os primeiros espécimes graças a alguns cruzamentos estratégicos. Entre os ancestrais do Doberman, há o Pinscher, o Dogue Alemão, o Galgo e o Rottweiler. No século XIX, os criadores tinham como objetivo desenvolver um super cão. No início, eles conseguiram um animal inteligente, corajoso, rápido e resistente. Haviam conseguido quase a perfeição, mas a raça tornou-se conhecida por ser teimosa e agressiva. No entanto, esses criadores trouxeram de volta a personalidade do Doberman original, com bons resultados. Além de ser protetor de sua família, é conhecido como um companheiro carinhoso e leal. Em 2001, quando as famosas torres gêmeas caíram na busca e salvamento das vítimas, policiais e bombeiros tiveram a ajuda de cães da raça Doberman, na busca por sobreviventes. Os cuidados com o seu pelo são mínimos. Escovações semanais ajudam a mantê-lo com uma boa aparência e ajuda também na eliminação dos pelos mortos. Banho só quando necessário. A cor da pelagem do Doberman pode ser preta ou marrom. A escovação dos dentes deve ser feita pelo menos duas vezes por semana, para remover a formação de tártaro e prevenção de bactérias. A escovação diária é ainda mais efetiva. Outro ponto forte do Doberman é a sua estrutura imponente. A cabeça, em forma de cunha alongada, se desprende bem do pescoço. Os olhos, médios e ovais, são escuros ou um tanto claros nos cães marrons. As orelhas, naturais, são bem implantadas no alto. Seus quadris são musculosos e a cauda é implantada alta. Cães bem educados são treinados logo cedo, quando ainda são filhotes. Por isso, comece os treinos de socialização e educação o quanto antes. Se tiver dúvidas, procure ajuda profissional, onde ele aprenda a se portar educadamente e você possa receber as orientações de como continuar o treinamento em casa. Filhotes são muito ativos e precisam de exercícios e disciplina. O valor de um filhote de Doberman varia de R$ 1.200 a R$ 4.500. Agora, conta pra gente, o que você achou dessa raça? Escreve nos comentários. E que tal conhecer outras ou saber um pouco mais sobre o universo dos dogs? Pra isso, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que assim como você, também adora cachorro. Até a próxima!